O Dia Mundial da Enfermagem celebra-se a 12 de maio. Foi criado pelo Conselho Internacional dos Enfermeiros e a data escolhida remete para o aniversário de Florence Nightingale, considerada a fundadora da enfermagem moderna. Nós, da Pensato Película, resolvemos focar a comemoração dessa data para que haja maior valorização à profissão da enfermagem, ao respeito pela profissão e seus profissionais que vivem diariamente situações estressantes e emocionalmente difíceis e ao reconhecimento da dificuldade que é exercer tão nobre profissão, requerendo muita força e equilíbrio emocional. Quando vocês tiveram os cuidados de um profissional da enfermagem, não se esqueça de respeitar, valorizar e agradecer o trabalho desses profissionais, que são pessoas fundamentais para o bom funcionamento de qualquer instituição de cuidados. Com certeza é um dom que trazem, que Deus envia, pois o estresse psicológico e as dificuldades emocionais são imensas. É preciso haver conscientização para uma maior valorização e remuneração a tão importantes profissionais. Nós, da Pensato Película, trazemos o nosso reconhecimento e agradecimento por exercer em tão nobre profissão. Obrigado de coração! Vocês são verdadeiros guerreiros! Viva os enfermeiros! Viva! 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 Viva!